A nossa visita de hoje continua no estado de Toyama, na capital do estado, no Parque Fugan. O Parque Fugaunga está localizado no lado norte da estação de Toyama e fica mais ou menos a 15 minutos da estação de pés. Ele fica aberto das 8 da manhã até as 10 e meia da noite. O canal Fugan foi construído com a finalidade de formar uma zona industrial costeira urbana e foi um grande projeto de engenharia civil no início da era de Shoah. E com o passar do tempo, foi construído um parque. E esse parque tem sido amplamente atualizado como um local de lazer para os cidadãos do local, conhecido atualmente como Fugan Kansui Pato. As duas torres de observação, chamadas Temokyo, lhe oferecem uma ampla visão de todo o parque, sendo assim o cartão postal do local. E durante o dia, o barco Sora, significado céu em japonês, leva os turistas por um belo passeio pelo canal Fugan. Da ponte da torre, dá pra você ver atrás as cordilheiras de Tateyama. Na região leste, dá pra ver o Starbucks. Na região oeste, você consegue ver o playground, além de uma bela visão do canal Fugan. Starbucks, ela é uma empresa multinacional, com a maior cadeia de cafeteria do mundo. Possuindo mais de 20 mil lojas, a empresa tem seu nome inspirado, em parte, pelo personagem Starbucks, do livro Moby Dick. Além dos cappuccino e café expresso, o Starbucks oferece também outros tipos de bebidas, como uma variedade de chás, além de comidas como sanduíches. Conhecido como um dos Starbucks mais bonitos, o Starbucks de Tateyama foi eleita a cafeteria mais bem projetada do mundo, sendo a primeira cafeteria em parques públicos no Japão. A noite a paisagem é outra. As lésbicas do parque são ligadas, dando um outro ambiente no local. Em diferentes partes do ano, as cores mudam. Elas mudam conforme as quatro estações climáticas e em eventos especiais. As lésbicas do banheiro, as sports coaches foram muito mais construído. As O Se inscreva no canal. Kronikai do Japão. Cultura e entretenimento para você. Se inscreva no canal.